Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e ontem tivemos, infelizmente, um grande ataque russo aqui à cidade portuária de Odessa. Aparentemente, os russos decidiram retaliar a questão da ponte da Crimeia atingindo a cidade de Odessa. Já tinham feito isso na noite de ontem, essa noite foi mais um bombardeio muito grande, foram vários mísseis de vários tipos, cálibre, RA-22, drones e mais um monte de coisa. Infelizmente, tivemos uma morte e vários feridos, o número exato de feridos ainda não está claro, muita coisa destruída no porto e vários prédios civis também destruídos. Um absurdo, porque, ao contrário da ponte da Crimeia, que de fato é um alvo militar válido, os russos usam a ponte da Crimeia para transporte de armas e munição e tropas e coisa e tal, o porto de Odessa não é. O porto de Odessa é um porto civil que está longe da linha de frente, que não afeta em nada a guerra. Então, embora seja um ataque danoso, realmente a gente vai ver que destruiu bastante coisa lá em Odessa, e, no final das contas, isso não atrapalha em nada o desempenho militar ucraniano na linha de frente. De qualquer forma, é muito triste pelos civis que aconteceram, que acabaram sendo afetados por esse bombardeio, mais um crime de guerra russo. Além disso, os ucranianos conseguiram atingir um campo de treinamento russo aqui na região de Starikrim, que são esses vários logarejos aqui, tem um campo grande de treinamento, os russos tiveram até que interromper essa estrada que passa por aqui, evacuar todos esses vilarejos aqui, porque o incêndio está descontrolado, continua pegando fogo em várias coisas ali, a gente vai ver, era um campo de treinamento, mas aparentemente os russos estavam usando como depósito de munição também ali naquela região, né? Então, no final das contas, foi justamente uma forma dos ucranianos retaliarem também, mas repara, novamente, aqui é um alvo militar isso daqui, né? Tinha muito equipamento que pegou fogo aqui, ao invés de destruir silo de grãos que eles atingiram lá em Odessa ontem, né? Teve também outros ataques ucranianos à retaguarda russa, como é normal, os ucranianos têm feito esses ataques para diminuir a capacidade russa na retaguarda, teve alguma coisa aqui na parte norte da Crimeia, teve também em Tokimak e aqui próximo a Donetsk, também a gente vai ver esses casos todos. Em termos de linha de frente, poucas mudanças reais, a gente teve alguma mudança aqui próximo de Piat Hatch, com os ucranianos avançando mais aqui na parte sul de Kamiansk, aparentemente eles já estão usando o fato de que esse rio aqui está praticamente seco para atacar os russos que estão na parte sul aqui. E também tivemos alguns avanços aqui no norte de Barmut, né? Aqui na região do Bovo Vasilívica, a nordeste do Bovo Vasilívica, ou seja, nessa região aqui, os ucranianos conseguiram também avançar por aqui. E vamos falar também sobre o suposto grande contra-ataque russo aqui na região de Kupyansk. Os russos têm tentado avançar aqui, avançaram alguma coisa, a gente falou alguns dias atrás, mas nada significativo, os ucranianos continuam segurando os russos aqui. Os números de 100 mil soldados russos impressionam, mas a verdade é que os russos já têm essa quantidade de soldados ali, desde o inverno, já tentaram esse contra-ataque outras vezes e não conseguiram também. Ou seja, o mais provável é que isso seja só uma tentativa deles de desviar os esforços ucranianos aqui do sul. Eles sabem que não têm chances de fato de avançar por aqui, ou seja, querem só avançar alguma coisa e tentar distrair os ucranianos. Vamos falar também sobre outros assuntos importantes. Um dado histórico interessante, você sabe quem é a mãe do Vladimir Putin? Pois é, vamos entender essa história, quem é a Vera Putin, que é uma natural da Geórgia. Será que o Putin é georgiano igual o Stalin? Vamos esclarecer esse ponto também. E o próprio Putin parece que não vai no encontro do BRICS mais. Ele estava com preocupações com relação a isso, parece que desistiu de ir. E vamos falar também sobre o belo discurso do Borek, mostrando que na esquerda também tem gente com a cabeça no lugar. aqui na América Latina, por incrível que pareça, ele parece ser o único presidente que está com a cabeça no lugar aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Dino e Thaís Carla numa moto, imposto atrasado do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vendo aqui de forma geral o que aconteceu, ontem os russos fizeram um ataque muito grande aqui em Odessa. Dá para ver aqui o momento do ataque. Eles já tinham feito um ataque no dia anterior, de anteontem para ontem. De ontem para hoje fizeram mais um ataque muito grande. E se de anteontem para ontem a gente não sabia se eles tinham atingido alguma coisa, eu expliquei para vocês, os ucranianos disseram que derrubaram todos os seis mísseis cálibre de anteontem para ontem. Hoje, não tem dúvida, atingiram sim várias infraestruturas ali no porto de Odessa. e mesmo na cidade, aqui dentro da cidade, atingiram também prédios ali. Enfim, é um absurdo. Odessa é uma cidade totalmente civil. Não faz nem sentido para os ucranianos usarem ela para outra coisa, porque ela está longe da linha de frente, não tem nenhuma repercussão aqui. Tem várias outras cidades maiores para se usar aqui. E nada de arma pode entrar no Mar Negro por questão do tratado aqui do Estreito de Bósforo. Em guerra, navios militares não podem entrar, então a Ucrânia não tem como receber armas e coisa e tal. Então, é uma besteira completa. Atacaram a cidade exatamente para fingir uma resposta pela ponte de Kersh. Só que é uma resposta injusta, porque como eu falei, a ponte de Kersh, ou a ponte da Crimeia, é um alvo militar válido. Os russos usam a ponte da Crimeia para alimentar suas tropas, para mandar armas, mandar munição e coisa e tal. O porto de Odessa não tem nada disso. O que o Putin quis fazer é que ah, não, não vou aceitar o acordo de grãos e coisa e tal. Eu já falei para vocês, ele vai acabar aceitando isso. Ele está querendo fazer um negócio muito forte agora, só para fingir que é macho. E daqui a pouco, daqui a uma ou duas semanas, ele volta atrás e aceita, porque todos os aliados do Putin, inclusive, querem esse acordo de grãos. Então, teve muito dano em infraestruturas civis, teve dano em infraestruturas do porto. Isso aqui são silos de grãos, que são usados justamente para exportação. Dá para ver que foi destruído os silos ali, elevador, esse troço todo de transporte de grãos. nada, zero importância militar isso aqui, nenhuma ligação com o militar. E mesmo que você fale assim, ah, mas isso daí está penalizando a Ucrânia financeiramente, coisa e tal. A verdade é que os países da Europa e os Estados Unidos já se comprometeram a manter a Ucrânia funcionando durante esse período da guerra. Então, não vai afetar em nada o esforço militar ucraniano nesse período. Foi puramente para penalizar os civis. A Rússia acaba penalizando os civis ali na região de Odessa. Então, certamente vai ser difícil retomar o acordo de grãos por aqui. Nada disso daqui é muito demorado de ser consertado, é só infraestrutura, mas certamente vai levar um tempo para se recuperar isso daí. A Ucrânia tem outros portos além desses, então dá para ver que tem outros silos aqui também que não foram atingidos, mas certamente isso vai impactar sim uma possível exportação de grãos da Ucrânia. Infelizmente, foi um ataque que causou algum grau de dano na Ucrânia ontem. O Anton Gerashenko traz aqui mais ou menos um resumo dos danos que foram causados. Foram mísseis Ra-22 e Onyx. Esse míssil Onyx já foi usado na guerra da Ucrânia, mas no início da guerra, a Rússia tem bem poucos desses mísseis. Ontem usou de novo eles. É um míssil que pode ser lançado tanto de navios e submarinos quanto de terra e tem uma boa precisão, é um míssil mais preciso, é um míssil mais moderno que eles têm. Tem a descrição dele aqui, é o P-800 Onyx. A gente vai ver, eu tenho o lançamento dele aqui. Isso atingiu um terminal de grão e óleo, reservatórios e equipamentos foram danificados. Essas imagens que a gente viu aqui. Também teve uma explosão que danificou prédios residenciais. Pelo menos seis pessoas, inclusive um garoto de nove anos foi ferido. Infelizmente, a gente tem a notícia também que houve uma pessoa morta nesse ataque em Odessa ontem, além dos feridos. O número de feridos ainda não está certo. A defesa aérea ucraniana derrubou um HAT-59 próximo da costa. Ele acabou caindo em um dos distritos de Odessa, criando uma cratera grande e danificando os prédios ao entorno dele. Três pessoas foram feridas nesse daqui. É essa imagem que tem aqui. Uma cratera enorme. Dá para ver que danificou o prédio aqui, quebrou janelas e coisa e tal, mas felizmente não atingiu o prédio. Se tivesse atingido o prédio, poderia ser muito pior isso daqui. Dois objetos industriais e dois armazéns também foram atingidos em um dos distritos. Uma pessoa foi ferida nisso daí. Oito drones Shahid foram derrubados na região de Odessa. Fragmentos danificaram um hotel e feriram mais duas pessoas. Então você vê que tem um monte de feridos aqui. Infelizmente tem uma pessoa morta também. Infelizmente a gente já sabe disso. E um monte de coisas foram atingidas aqui em Odessa. Infelizmente. Isso apesar dos ucranianos terem usado as defesas antiaéreas. Aqui a gente tem um resumo das interceptações. Olha só. Dos 16 mísseis Calibre, 13 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas 3 conseguiram atingir o alvo. 23 dos 32 drones Shahid também foram derrubados e o único Haas-59 também foi derrubado. Além desses, teve 8 Haas-22 e 6 Onix que foram lançados, que não foram derrubados, não foram interceptados pela defesa antiaérea ucraniana. Ou seja, realmente isso acabou gerando muito dano ali em Odessa. Agora, como a gente viu, embora esse dano seja significativo, não tem nada aqui que não possa ser reparado e não vai faltar nada no esforço de guerra ucraniano no final das contas. Então essa vitória aqui é uma vitória de pirro dos russos, de destruir uma cidade civil, só causou dano aos civis e problemas ali. Essa daqui é uma imagem que está circulando justamente da visão da defesa antiaérea ucraniana no momento. Então dá pra ver como é que é complexo realmente você conseguir parar um ataque deste tamanho. Repara que tem várias ondas de drones vindo aqui, de drones e mísseis e coisa e tal. Aqui é a cidade de Odessa, nessa parte daqui. Aqui tem outros portos também. Não foi só Odessa que foi visado, foram três portos também que foram atingidos. O pessoal está colocando aqui que foi Odessa, Pivdeni e Chornomorsk. Foram os três portos que foram visados por esse ataque. E também a ponte entre Belhorod e Dnitrovsk também foi atingida ou tentaram atingir essa ponte aqui, nesse estuário aqui, que conecta essa parte da Ucrânia com o resto da Ucrânia. Se você reparar, só tem duas maneiras de chegar nesse sul aqui da Ucrânia. Ou você passa por essa ponte, ou você tem que atravessar o território da Moldova. Tudo bem que é um trecho pequeno e tem acordo que permite que a Ucrânia use essa estrada aqui pra passar pela Moldova, mas de qualquer forma, o caminho mais tranquilo é essa ponte que foi destruída aqui. Mas aquele negócio... A Ucrânia não está fazendo guerra aqui, não tem nada de significativo nessa região. Foi realmente pra atacar civis esse tipo de coisa, né? Realmente impressionante essa imagem. É que você vê aqui a dificuldade que é derrubar os mísseis. Eles fazem trajetórias diferentes pra confundir a defesa antiaérea e coisa e tal. Além disso, eu acredito que Odessa não deveria ter o top de defesa antiaérea ucraniano, porque a verdade é que, como eu disse, Odessa está meio fora da guerra. Não é uma cidade que está diretamente na guerra. Então acabou sendo muito atingida ali, infelizmente. Mas não é nada que vá prejudicar no longo prazo, no final das contas. Aqui é a imagem do lançamento dos foguetes. Olha só. Esse daqui provavelmente é o lançamento do foguete Onyx, tá vendo? Lançado de terra lá em Sevastopol, da base militar russa lá em Sevastopol. Dá pra ver aqui a importância de se libertar a crimeia de lá. Algumas pessoas colocaram isso daqui como sendo ataque ucraniano a Sevastopol. Olha só. Sevastopol, temporariamente ocupada, recebeu um ataque de retaliação dos ucranianos. Mas não. Essa nuvem aqui é a nuvem da saída dos mísseis Onyx a partir de Sevastopol, né? Mas não quer dizer que não teve um ataque retaliatório. Teve sim. Só foi depois disso. Foi hoje de madrugada, da madrugada de ontem pra hoje. Mas tá queimando até agora na cidade de Starikrim, que é uma cidade aqui na Crimeia, no leste da Crimeia, nessa região. Os ucranianos atingiram a região aqui. A gente não sabe com o que. Segundo estão dizendo, foram aqueles mísseis Grim-2, que é um míssil de longo alcance desenvolvido pelos ucranianos mesmo. Mas o fato é que atingiu essa região. Tinha um grande depósito de munição. Dá pra ver as detonações secundárias? Quer ver? Muita detonação secundária, né? Tiveram que evacuar 2 mil residentes ali na região. Você pode ver aqui, tem três cidades próximas desse campo aqui, que são Privitne, Abrikossova e Bebenkov. Essas três cidades aqui eles precisaram evacuar. E essa área aqui, essa estrada que liga a ponte de Kersh com Sinferopol e Sevastopol. Ela também foi totalmente obstruída, né? Foi fechado o tráfico aqui, né? E até o momento tá pegando fogo lá, tá? Não parou não. Começou de madrugada, mas até agora pela manhã ainda tá pegando fogo lá. Aqui tem umas imagens da explosão também. Teve explosões maiores, né? Esse vídeo aqui a gente já viu. Tem outros vídeos ali do caso. Eles mostram aqui a explosão. Olha que curioso, como é que tá explodindo em uma área grande, né? Olha só. A impressão que dá é que é realmente uma área muito grande com munição ali e a coisa explodindo em vários lugares, né? Teve algumas explosões muito grandes. Eu imagino que eles tenham muita coisa ali, porque o fato deles evacuarem as cidades é sinal que eles estão preocupados. Se fosse a explosão só ali no campo de munição ali, só no armazém de munição, é porque eles devem ter coisas mais sérias ali e teve algumas explosões que foram realmente muito grandes aqui, como essa aqui, ó. Dá pra ver que realmente pegou coisa com muita força, né? O campo que teria sido, que teria explodido é isso daqui. Dá pra ver claramente que isso daqui é um depósito de munição, tá vendo? Tem armazéns aqui, tem um monte de caminhão, provavelmente com munição, com transporte de munição aqui. Ou seja, dá pra ver que é alguma coisa bem grande aqui, né? Eles dizem que é um campo de treinamento, que é um campo de tiro só que foi atingido. Mas, cara, isso aqui não é um campo de tiro. Olha só, isso é muito grande, né? Pra ser um campo de tiro só. Tem vários armazéns aqui. Isso daqui realmente tem uma quantidade grande de munição nessa região aqui, né? E a grande questão é, foi a cerca de 230 quilômetros da linha de frente, né? E aí que vem a dúvida, porque os ucranianos, eles têm o Haymars, que vai até 90 quilômetros mais ou menos, tem o Storm Shadow que vai até 150 quilômetros, mas até 230 quilômetros não tem muita coisa. Tem drones, mas o Atakmiss, por exemplo, que vai a 300 quilômetros, eles não têm, né? Então, a gente vai ver aqui que uma das suspeitas que eles estão colocando aqui, é justamente a suspeita que tá trazendo o site Dois Majores. Aqui, ó, tem a tradução aqui desse... Esse blogger aqui é um blogger militar russo, Dois Majores, e ele tá falando aqui que por volta de 4h30 da manhã chegaram três mísseis Green 2 naquele campo lá, né? Isso vai queimar por um dia inteiro. Enfim, segundo as recomendações das autoridades da região, não chegue próximo do local. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que foram os mísseis de fabricação ucraniana mesmo que foram usados nesse ponto aqui, né? Então, é isso que tá acontecendo. É uma retaliação aí ao ataque de Odessa, mas novamente uma retaliação dentro do esperado, ou seja, uma retaliação militar. É assim que faz russo. Você retalia dentro de objetivos militares, não com civis, né? Enfim, aqui tem um outro caso aqui que saiu também de um outro lugar na Crimeia que foi atingido também ontem por drones, né? Então, seria nessa região aqui, no vilarejo de Rosdolno e nessa região aqui ao norte da Crimeia e que teria pego fogo bastante lá na base. Essa aqui é a imagem da base militar ali na região onde teria sido atingido isso e tem aqui a imagem da coisa toda pegando fogo. Então, teria mais uma base militar russa que teria sido atingida ontem e essa daqui foi com drones, né? e aí, que tem tinta à base da pra upro, aqui, tem que ser um Nista, você viu, Tô? oi, tinta! oi, tinta! oi, tinta! tem que ser um dia tem que ser um dia e, que? oi, e, que? oi, tinta! oi, tinta! e, que? oi, tinta! Qual oi? oi, tinta! oi, tinta que ser um dia Ou seja, deu para ouvir no início o pessoal da base ali tentando derrubar os drones com tiros, eles tentam derrubar com tiros normais, não conseguiram, alguma coisa foi atingida ali nessa base aqui na cidade de Rostovo. Também teve aqui um ataque em Donetsk, mais uma vez nessa região aqui, Yasinuvata. Nessa região aqui teve esse ataque também aqui. Deu para ver uma coluna bem grande aqui de fumaça preta, alguma coisa foi atingida ali também na região de Donetsk. Aqui a gente tem a informação de que dois mísseis atingiram a torre de televisão na cidade de Tokmak, então os ucranianos derrubaram essa torre de televisão, muito provavelmente porque ela também estava sendo usada para comunicações das tropas russas, então é uma forma de dificultar a comunicação russa aqui em Tokmak. E como eu lembro sempre, essas são apenas alguns dos ataques feitos na retaguarda que a gente tem a informação. É bem provável que tenham havido outros ataques também na retaguarda ao longo do dia de ontem para hoje. Outra coisa importante também, além dos ataques russos aqui em Odessa, houve outros ataques menores aqui em outras regiões da Ucrânia, mas certamente o foco ontem foi Odessa aqui. Bom, a gente tem algumas informações interessantes, pouca coisa sobre linha de frente, está relativamente calmo isso, mas aqui os ucranianos tomaram posições aqui nessa região ao sul de Kamiansk, na verdade aqui mais a leste de Kamiansk, eles atravessaram esse rio aqui, esse rio normalmente ele ficava cheio aqui essa área toda, mas com o final do reservatório lá de Nova Karovka. No final aqui está vazio, os ucranianos aproveitaram isso para tomar essa região aqui. E isso é importante justamente porque abre caminho para eles fazerem um ataque aqui no sul de Kamiansk. Então se você olhar aqui, Kamiansk é essa cidadezinha aqui, que é justamente a linha de frente aqui na batalha na região de Zaporizia. e durante muito tempo estava a parte norte com os ucranianos, a parte sul com os russos. A parte sul inclui tudo ao sul desse rio, Yanitsekrak, eu acho que é assim que pronuncia isso. Mas enfim, esse rio aqui, os ucranianos estavam com o norte, os russos estavam com o sul, e o que está acontecendo agora é que esse rio secou, então os ucranianos conseguiram avançar nessa região aqui já ao sul do rio, e com isso eles têm posições agora com muita facilidade para atacar o resto da cidade que está aqui. Lembrando que isso daqui é próximo de Piat-Hat, Kilobkovi, Jerebian, que é aquela região que também está avançando os ucranianos aqui. A tentativa deles de tomar Jerebian, que já está demorando alguns dias para acontecer isso, mas de qualquer forma é uma boa notícia que eles estão entrando aqui pelo norte também para ameaçar essa outra cidade, né? O pessoal está mostrando aqui como que o rio aqui nessa região está quase todo seco aqui, né? Realmente ficou só um filete d'água aqui no final das contas. Em tese dá para atravessar até por aqui, seria muito fácil fazer isso. O problema certamente é que não é uma região firme, né? O solo ainda deve estar muito lamacento por aqui, e também você teria dificuldade das pessoas verem você fazendo o ataque por aqui, né? Então, de qualquer forma, esse ataque aqui pelo leste parece ser a melhor opção, né? Isso daqui era antes, como é que era o estuário antes, e agora, como ele está agora, totalmente seco. Aqui em Barmut, a notícia que a gente tem é que os ucranianos teriam avançado a nordeste de Orihovo Vasilívica, né? Aqui em Barmut. Veja, é lógico, evidentemente que teve também ação aqui em Orihiv, em Vélica Novo Silca e vários outros lugares, mas o que a gente tem confirmação de algum avanço também é aqui em Dubovo Vasilívica, basicamente a nordeste Dubovo Vasilívica, ou seja, nessa região aqui, os ucranianos conseguiram algum avanço, né? Com eles avançando aqui em Berívica, ao sul, e aqui pela M3, aqui ao norte, a situação dos russos aqui em Dubovo Vasilívica vai ficando cada vez mais complicada, como eles estão dizendo aqui, né? E aqui é uma outra repetição de basicamente a mesma informação. No curso dos combates, das operações de combate, os ocupantes russos foram forçados a se retirar das posições a nordeste de Orihovo Vasilívica, ou seja, ali da M3, né? Também é interessante falar sobre a situação ali em Barmut, esse post aqui no Telegram russo falando sobre a capacidade de electronic warfare, né? De guerra eletrônica dos ucranianos. Segundo, os russos estão dizendo aqui que essa guerra, o uso de drones, está sendo contrabalançado com guerra eletrônica, então os dois lados estão tentando atrapalhar o outro lado, o uso de drones do outro lado, mas os ucranianos estão levando a melhor nisso daqui, eles conseguem agir mais rápido, trazer equipamentos mais potentes, né? Então, aqui, o inimigo entende isso muito bem e já está preparando esse tipo de solução em casa. Principalmente no que tange a drones, né? Uma vez que a competição entre o equipamento de guerra eletrônica e meios de transmissão de sinal de UAV, nós estamos perdendo para o inimigo na maior parte da linha de frente, né? Esse blogger é russo, então quando ele diz que nós estamos perdendo, quer dizer que os ucranianos estão ganhando, né? Enfim, muita gente está dizendo que isso daqui é função de um sistema de defesa antiaéreo feito pela OMNI. Não sei se é só isso, deve ter mais coisa também, mas certamente os ucranianos têm feito esse tipo de ação aqui, né? E bom, com relação ao ataque russo lá na região de Kupiansk, né? A gente tinha mencionado isso aqui em Kupiansk mais ao norte, os russos juntaram 100 mil soldados de tropa, isso é muita coisa, né? Só para vocês lembrarem, a invasão inicial da Ucrânia foi feita com 120 mil tropas russas, né? Então 100 mil tropas aqui é muita coisa mesmo, muitos tanques e coisa e tal, e estavam querendo avançar aqui em direção a Kupiansk. Falaram isso já alguns dias atrás, a gente não vê nenhuma mudança aqui na linha de frente, segundo informações que a gente tem, eles avançaram alguma coisa nessa floresta aqui, próximo de Limã-Pershki, alguma coisa aqui em Vilshana, mas nada significativo no final das contas, e aparentemente, segundo diz aqui a Hanna Maliar, que ela é vice-ministra da defesa da Ucrânia, o objetivo dos russos nessa região é tentar retomar, lógico, algumas posições que eles perderam ao longo dos últimos meses e forçar a Ucrânia a transferir reservas dessa área, tirando de outras direções, né? A Ucrânia ainda não comprometeu o grosso de suas tropas aqui em Zaporizia, ainda está esperando a melhor ocasião para fazer esse ataque direto aqui em Zaporizia, e os russos querem evitar esse tipo de coisa, querem que a Ucrânia se preocupe em manter a posição, manter os pontos que ela havia conquistado aqui neste lado, né? Então, segundo ela diz, 100 mil soldados é muita coisa, mas na verdade os russos já tinham isso durante todo o inverno, eles fizeram esse ataque durante o inverno também, e não conseguiram avançar nada durante todo o inverno, né? O fato é o seguinte, são 100 mil tropas, você pode dizer, quase o mesmo número de tropas que invadiu a Ucrânia no dia 22 de fevereiro, só que aquelas tropas que invadiram a Ucrânia no dia 22 de fevereiro eram tropas com muito treinamento, eram tropas plenamente capacitadas, eram tropas com o top do armamento, os melhores tanques, melhores armas, melhor tudo, agora a gente está falando de tropas que consistem, a maior parte delas de mobilizados que tiveram dois meses de treinamento, e olha lá, faltando um monte de armamento, com um tanque antigo, com um equipamento de artilharia antigo, então o fato é que essa situação aqui não assusta, né? É lógico, é um caso de atenção, a Ucrânia está monitorando isso daí, não estou querendo dizer aqui que é a que não vai ter risco nenhum, é lógico que tem, esse pessoal, mesmo mobilizado, mesmo com armamento de segunda categoria, é perigoso, conseguiram avançar alguma coisa, estão conseguindo avançar alguma coisa, muito pouco, mas estão conseguindo, a questão toda é que no contexto geral da guerra pode não fazer essa diferença toda, isso é o que ela está dizendo aqui, né? O Instituto Preciso da Guerra está falando aqui sobre o ataque na ponte de Kersh, na ponte da Crimeia, e da retaliação russa contra o sul da Ucrânia, contra Odessa, não foi só Odessa, como eu falei, outros portos também foram visados ali, enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui, um ponto interessante e curioso aqui é o Telegrafo, que está dizendo que o Lukashenko e as autoridades de Bélaros estão envolvidas na deportação de crianças ucranianas, circulou um vídeo de um teatro cheio de crianças cantando lemas de guerra contra a Ucrânia e a favor da Rússia, e segundo estão dizendo, esse teatro cheio de crianças eram crianças ucranianas retiradas pelos russos, muito triste esse tipo de coisa, e isso teria acontecido lá em Bélaros. Parece que a Rússia nacionalizou a companhia francesa Danone, que não queria fazer mais negócios na Rússia, e colocou para presidir ela o Yakub Zakriev, que é sobrinho do Kadirov lá, é aquilo que eu falo para vocês, por isso que não adianta esse negócio, essa ideia do pessoal, vamos nacionalizar tudo, está vendo, a Rússia não vai sofrer nada, porque eu vou pegar a companhia francesa e vou nacionalizar ela, olha que maravilha e coisa e tal, vai botar um cara incompetente para gerir a companhia, e em muito pouco tempo essa coisa vai estar dando prejuízo, gerando problema. Existe uma tendência em muita gente de desvalorizar a gerência de empresas, achar que, ah não, quem faz o trabalho são os funcionários, a gerência não fica fazendo nada ali, não tem importância, mas a verdade é que tomar decisões corretas em nível gerencial, em nível de controle de companhia, é difícil para caramba, é uma capacidade que poucas pessoas têm. Aí o pessoal comunista fica achando, vou botar o cara aqui para controlar a companhia, a companhia vai para o saco. Os russos publicaram um vídeo dizendo que estão produzindo uma quantidade enorme de drones Lancet, que são aqueles drones suicidas, que têm realmente conseguido resultados bons contra os ucranianos, aí estão falando aqui que vão fazer mais de mil drones Lancet, e vão fazer com questão de ataque via suarme, de bando, e coisa e tal. Só que o pessoal descobriu que a filmagem que eles fizeram, eles fizeram botar em um lugar cheio de espelho, está vendo? Justamente para dar a impressão que é muito maior do que é, né? Então a filmagem mostra ali o negócio, dá a impressão de que tem várias colunas de drones sendo construídos, mas é truque de espelho que eles fizeram para mostrar isso daí, no final das contas não tem tanta coisa assim. O que eles mostram aqui em termos de vídeo é tudo simulação, não tem coisa real mesmo. Enfim, não estou descartando não, é preocupante o fato dos russos estarem produzindo esses drones, principalmente como é que eles conseguem os componentes de tecnologia para fazer isso, que muitos deles deveriam estar sancionados. Mas no final das contas a operação é muito menor do que eles querem fazer crer. Bom, eu vou colocar aqui uma história que eu acho que pode ser interessante para vocês, de repente depois eu faço um vídeo até mais detalhado sobre isso lá no Visão Libertária, mas eu não sei se vocês sabem, existe uma história sobre o passado do Putin que é muito discutida lá na Rússia. Aqui no Ocidente ninguém fala sobre isso, mas lá na Rússia existe essa conversa de que o Putin teria nascido na verdade na Geórgia. Ele seria filho da senhora Vera Putin. Ele nasceu em 1954 quando ela tinha 24 anos e ficou grávida quando teve um caso com um mecânico de carro lá na Geórgia. E o Putin teria nascido na cidade georgiana de Meterri, muito próximo de onde o Stalin nasceu lá na Geórgia também. E os jornais lá da Geórgia falam que teve sim um garoto que nasceu na cidade chamado Vladimir Putin e que teve na escola lá no vilarejo por alguns anos, depois ele foi, depois ele desapareceu dos registros, ninguém mais sabe para onde é que ele foi. Isso aconteceu na mesma época que os pais da Vera Putin foram para São Petersburgo com o filho dela. Por quê? Porque ela arrumou um outro amante que não queria a criança com eles, né? E aí, o que aconteceu? O Putin acabou sendo dado a outra família em São Petersburgo que ele passou a chamar de mãe e pai depois que os avós dele que tinham levado ele para lá acharam muito difícil tomar conta dele, né? Então, depois teve um acidente de trem que matou o jornalista que investigava esse caso e a própria Vera Putin e mais um monte de gente. teve outros jornalistas que investigavam isso também que foram assassinados e coisa e tal. Ou seja, o Putin não gosta que essa história venha à tona, né? Para reforçar também, os pais que o Putin diz que são os pais dele eram já bastante idosos. Eles tentaram ter filhos a vida toda e não conseguiram. Então, faz todo sentido do mundo eles terem adotado o pequeno Vladimir Putin nessa época, né? E essa daqui é a imagem da Vera Putin e o Putin vocês conhecem, né? Realmente, a semelhança é grande. Em comparação, essa daqui é a mãe que o Putin diz que é a mãe dele mesmo com ele aqui já grande. Então, dá para você ver que não quer dizer que não seja a mesma pessoa que ele não possa ser filho dela mas realmente a semelhança em termos físicos não é tão grande assim, né? Essa aqui é a mulher que o Putin chama de mãe hoje em dia, né? Ela tinha 41 anos supostamente quando ele nasceu o que não faz muito sentido assim. Não é que não possa, né? Hoje em dia, mulheres com 41 anos conseguem ter filhos e coisa e tal mas não é uma coisa fácil, né? Aqui, ó, são as imagens do Putin bebê lá na Geórgia, né? E aqui... Não, esse aqui é já mais velho dele, né? Enfim, parece muito realmente o Putin, né? Ou seja, o que essa história tem a ver no final das contas, né? Assim, em termos de mudar alguma coisa não muda nada. Algumas pessoas falam assim poxa, o Stalin também era dali qual o problema, né? A questão toda é justamente que o Stalin ele era presidente da União Soviética a União Soviética incluía a Geórgia a Geórgia era parte da União Soviética então não teria nenhum problema o presidente da União Soviética ser da Geórgia, né? O Putin é presidente da Rússia a Geórgia não faz parte da Rússia então, assim como a maior parte dos países a Rússia tem proibição de pessoas que não são naturais do seu país de ser presidente, né? Talvez por isso que o Putin não goste dessa história tentou e tanta gente que investigou essa história acabou morrendo aí, o Putin não gosta de falar sobre isso fica aí a critério de vocês não estou dizendo que tenha nenhuma importância grande mas é uma curiosidade interessante para a gente saber aqui nessa guerra, né? Temos notícias de várias de mais apoio para a Ucrânia do Ocidente o Austin que é o secretário de defesa americano diz que vai continuar a prover a Ucrânia com mais Bradleys e Strikers e outros sistemas de artilharia ou seja não tem problema perder na linha de frente a gente tem mais aqui para repor lá o que é uma coisa excelente a Bulgária acabou de aumentar a produção de munição em 200% ele já tem o maior arsenal entre as antigas repúblicas que eram ligadas ali da cortina de ferro que usavam armamento soviético isso é ótimo porque a Bulgária agora tem um primeiro-ministro que é pró-Ucrânia a Bulgária tem um presidente que é pró-Rússia mas agora o governo o primeiro-ministro é pró-Ucrânia então eles estão dando um jeito de exportar essas armas via terceiros países eles não exportam diretamente mas exportam por exemplo para Polônia para Polônia exportar para Ucrânia ou exportam para Romênia para Romênia exportar para Ucrânia de acordo com os americanos a Ucrânia preparou 17 brigadas de combate para fazer a contra-ofensiva mais de 63 mil homens e ainda não usou praticamente nada disso está segurando essas brigadas para usar no momento correto vamos aguardar essa contra-ofensiva ainda vai ter surpresas por aí outra coisa saiu a notícia que os Estados Unidos vai anunciar mais um pacote de apoio militar à Ucrânia no valor de 1.3 bilhões e lógico isso já está deixando o pessoal Rousset chateado essa conta de Rousset está falando que os Estados Unidos anunciaram um pacote de 1.3 milhões de ajuda para a Ucrânia e olha só uma imagem da casa do Zelensky querendo dar a entender que o Zelensky está pegando esse dinheiro e construindo a casa dele o que primeiro não tem lógica nenhuma porque esse ajuda é ajuda militar os Estados Unidos não dão dinheiro para a Ucrânia necessariamente eles dão ajuda militar o valor de ajuda financeira é por outro caminho e outra coisa essa casa aqui é uma casa muito bonita poderia ser uma casa do Zelensky mesmo Zelensky tem dinheiro como eu falei para vocês ele era um empresário muito rico na Ucrânia quando se candidatou você poderia mais ou menos comparar ele com o Silvio Santos aqui no Brasil um cara que começou como ator como comediante mas acabou construindo um império de mídia lá na Ucrânia então o cara tem dinheiro poderia ter uma casa dessa sem problema não precisa de dinheiro dos Estados Unidos para isso não mas como é tradicional o pessoal viu que essa casa aqui não fica nem na Ucrânia fica na França se não me engano pegaram uma imagem de uma casa na França para fazer a fake news lá não tem nada a ver com Zelensky com nada é um hotel na verdade que fica na Riviera Francesa você pode alugar aqui tem 5 quartos você pode alugar lá essa casa na Riviera Francesa nem na Ucrânia é isso daqui mas enfim normal né russo mentindo ó que novidade né enfim agora outra coisa que chamou atenção ontem foi a questão da participação do Putin no encontro dos BRICS em agosto o governo sul-americano consultou o Tribunal Penal Internacional dizendo que se ele prendesse o Putin que a Rússia ameaçou a África do Sul com guerra caso o Putin fosse preso é lógico eles estão fazendo isso daqui porque ele queria obter do Tribunal Penal Internacional a licença para não prender o Putin quando o Putin fosse na África do Sul então ele fez uma apelação para a corte internacional para falar olha só a Rússia ameaçou guerra contra a gente eu não creio que a Rússia fosse realmente fazer guerra contra a África do Sul até porque ela não consegue fazer guerra com ninguém nesse momento muito mal está conseguindo se manter ali de pé perto da Ucrânia mas enfim de qualquer forma mostra como é que é o ambiente dos BRICS a China e a Rússia a China e a Índia em guerra ali no Tibete a Rússia ameaçando guerra com a África do Sul e coisa e tal de qualquer forma parece que esse apelo que ele fez ao Tribunal Penal Internacional não surtiu efeito porque saiu a notícia agora de que o Putin não vai ao encontro da África do Sul o encontro do Putin na África do Sul ele confirmou agora que não vai até porque mesmo que o governo não quisesse prender ele parece que o principal partido de oposição tinha apelado para a Suprema Corte do país para forçar a prisão do Putin e não seria difícil com a ajuda estrangeira alguém fazer uma prisão do Putin rápida na África do Sul eu não sei se o pessoal faria isso mas poderia fazer então o Putin achou melhor fugir como é tradicional de todo covarde bom agora uma coisa que chamou muita atenção ontem vocês sabem está vendo o encontro da União Europeia com a CELAC que são os países latino-americanos infelizmente a gente falou sobre isso no vídeo de ontem o Lula falando um monte de merda dizendo que não que temos que fazer a paz seguindo tudo que o Putin quer e não sei o que lá ou seja a esquerda latino-americana é nojenta é realmente uma coisa assim detestável essa posição do Lula e não é só dele também também do cara da Venezuela da Nicarágua de Cuba olha a grande surpresa o Brasil alinhado com Nicarágua Cuba Venezuela tornando inelegível o principal opositor do Lula igualzinho Venezuela faz igualzinho Nicarágua faz igualzinho Cuba faz é o mesmo modus operandi uma vergonha esse governo Lula mas enfim o Boric que também é da esquerda aqui na América Latina mas é um cara que desde o início se posicionou como uma esquerda mais nova uma esquerda realmente moderna ao contrário dessa velharia esquerdista que a gente tem aqui no Brasil ele está se colocando na posição certa ele falou lá olha só hoje nesse lugar está em debate a situação na Ucrânia acredito que na América Latina é preciso falar da situação com clareza o que acontece na Ucrânia é uma guerra de agressão imperial inaceitável em que se viola o direito internacional entendo que a declaração conjunta está travada porque alguns não querem dizer que é uma guerra contra a Ucrânia queridos colegas hoje é a Ucrânia mas amanhã poderia ser qualquer um de nós é o que eu falo sempre aqui o pessoal está perdendo essa coisa a noção de ficar apoiando o Putin não tem lógica nenhuma apoiar o Putin o Putin invadiu um país o Putin tem tropa aqui na Venezuela pode ser o Brasil pode ser a Venezuela pode ser qualquer país aqui invadido amanhã se a gente considera que é aceitável agora um país só porque ele é mais forte só porque ele tem um exército maior então ele pode anexar o vizinho que negócio é esse que história é essa que mundo é esse que esse pessoal quer viver pois é eu digo pra você que mundo é esse é um mundo de ditaduras socialistas que o Lula quer jogar o Lula o Maduro o Ortega o Canel Dias esse pessoal socialista da América Latina adora ditadura não sei até hoje não sei até agora como que teve gente que caiu naquele papo de cartinha da democracia aqui no Brasil o Lula é um ditador obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí